Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, galerinha. Aqui eu mostro a vida cotidiana aí de um motorista ao vivo e na prática. Bora iniciar mais uma terça-feira, espero que seja uma terça-feira próspera, terça-feira de rodízio, mas bora pra cima, espero que seja igual o dia de ontem, né? Aquela segunda-feira ali, muito boa. Então bora ficar online e bora pra cima, galerinha. Fala galera, tô aqui no Campestre, terça-feira aí, boa, tem que reclamar não. Flávio. Flávio, bom dia, tudo bem? Opa, tudo bom, amigo? É isso aí, galera. Tô encostando aqui pra pegar uma outra corrida aqui no Vila Assunção. Vamos ver aqui se vai ter alguém na rua ou não, né? Que nunca tem. Ah, a moça tá aqui já. Foi pra queimar a língua aí, saiu bem na hora. Camila. Camila! Vamos pegar uma corrida sentido São Caetano, uma corrida longa, hein? Lucas! Tudo bom, Lucas? Aqui no Baeta, terça-feira, show, show de bola. São Caetano, São Bernardo, olha... Vou fazer um resuminho pra vocês daqui a pouco, hein? E aí, Marcelo? Opa, bom dia, tudo bom? Fala, galera, tô aqui no Barra Independência, olha... Terça-feira... Desculpa aí pela tosse aí, galera. Muito boa mesmo, hein? Muito boa, muito boa mesmo. Terça-feira fantástica, não tem que reclamar não. Corridas longas e boas, graças a Deus. Graças a Deus, semana começando legal aí. Ana, bom dia, tudo bem? Fala, galera, tô aqui em São Bernardo, próximo do centro aqui, encostando pra pegar essa corrida aqui, ó... Esse Felipe aqui, esse rapaz aqui, ó... Felipe, bom dia, tudo bom? Fala, galera, tô aqui na Vila Mazei, encostando pra pegar mais uma corrida. Passageiro aqui, nota 5, passageiro novo, provavelmente. Opa! Alei, amigo, alei, né? Valeu, obrigado, galera. Tô chegando aqui, vou pegar uma outra corrida. Nossa, mas a mulher tá num lugar horrível, hein, meu? Putz! Que estreito, é ruim pra parar. Quer ver? Não tem ninguém? Vou passar direto. Uma moça lá do outro lado da rua. Ai! Fala, galera, tô aqui no centro de Santo André, encostando pra pegar uma outra corrida. Tá difícil você conseguir pegar uma corrida aqui, hein? Meu Deus do céu, ou o passageiro não tá, ou não sei o quê, onde essa menina ou moça tá? Bel! Bel, boa tarde! Fala, galera. Tô suando aí, porque tá calor aqui. Voltando aí pra encerrar o dia. Graças a Deus foi um dia próspero, um dia abençoado, só da gente estar voltando pra casa. Mas em questão de ganhos, pra mim, foi um dia irrazoável pra bom. Ontem sim foi um dia bom, hoje não. Como muitos de vocês sabem, eu não sou a favor aqui de mostrar ganhos, entendeu? Porque eu acho que isso não ajuda em nada, principalmente pra aquele motorista que tá começando agora. A gente tem que jogar limpo, ser transparente, entendeu? Não ficar fantasiando. Vou mostrar um negócio pra vocês aí, ó. Pra vocês dão uma olhada aí na tela. Vou deixar aqui, ó. Gravando aqui, vou deixar aí pra vocês verem, ó. Só pra vocês dão uma olhada aí, pra vocês estudarem. Rodei 252 km hoje. Rodei até bem. Meu carro hoje tá ali em torno de 9, quase, né? Tô deixando aí pra vocês verem. 20 para as 4 agora, certo? Hora que eu parei. 20 para as 4 da tarde, hora. Exatamente essa hora que eu estou gravando o vídeo. Vocês viram ali. Hoje eu fiz 260 reais. Abasteci, vocês estão olhando aí o tanque. 30 reais só. 30. Minha média, geralmente, eu sempre falo pra vocês que é de 40 a 50. Hoje eu abasteci 30. Beleza? Não deu. Ali o tanque tá quase cheio. Não encheu, mas eu, né? Fico nessa média aí. Abasteci 30. Ali do 260, me sobrou 230. Certo? Foi um dia, né? Quase 300 km rodado. Não foi bom pela quilometragem. Porque eu rodei muito e... Se você for ver aí, deu quase 1 real por quilômetro. Mais ou menos, entendeu? Tô deixando aí pra vocês verem. O valor do combustível aqui. Eu não sei aí na cidade de vocês qual o valor. Que está aí. Mas assim, vocês viram que está caro. Olha aí. R$3,90 o álcool. 5, 4... Olha o valor da gasolina. Mais de 5 reais. E eu ainda acho que isso aqui ainda vai subir mais. Vai dar uma disparada. Então, hoje em dia, aquilo que eu falo. Se pensa em entrar nos aplicativos. Ou um carro bem econômico. Não liga pra que carro que seja. Entende? Ah, eu quero um carro. Não. É um carro mais simples que você puder. Mais simples mesmo, entendeu? E econômico. Não fica pensando em carro bom. Porque o passageiro aí está te pagando... Meia dúzia de pessoas aí. Pode pagar R$7,00. Então, pra o meu ver, não compensa. Vocês viram aí. Quase R$6,00 o combustível. Hoje eu abasteci R$30,00. Você entendeu? Então, assim. Como eu disse. Como eu falo pra vocês. O carro é muito econômico, né? R$250,00 e tal. R$30,00. Beleza? Era um dia hoje aí. Uma terça... Uma terça-feira. Até que não está tão ruim. R$250,00. Mas... Já teve terça-feira as melhores. Mas não vamos ficar reclamando. Outra coisa que eu vou falar pra vocês a respeito desses multiplicadores. Isso aí logo, logo chega aqui. Isso aí é pra pegar o trouxa. Pegar aqueles babacas que fazem esse Uber Promo aí. Entendeu? Porque, meu. R$2,00 aqui. R$5,00 ali. Entendeu? Vai acabar com aquele dinâmico 2.0. 1.8. Que na verdade já acabou. Isso não vai ajudar em nada. E outra coisa, tá? Chegou, acho que se eu não me engano. Espírito Santo e Sorocaba. Esse dinâmico, se você pegar esse dinâmico e você dar um zoom, igual eu estou aqui, ó. Tá vendo? Nessa foto aqui, assim, ó. Você vai pegar. Vamos dizer que ali dentro do mapa, esteja marcando aqui R$5,00. R$12,00. Você vai falar, pô, eu vou pra essa área aqui porque eu vou ganhar R$12,00. Só que tem o seguinte. Você vai ver o R$12,00 bem grande aqui. Depois que você vai dando um zoom, entendeu? Naquele R$12,00 ali. Você vai ver onde está. Ele não está próximo de você. Pra você ganhar aquilo ali, você tem que estar dentro daquela área de marcada. Então, por exemplo, se está R$12,00 aqui e R$8,00 ali, você vai ganhar mais ou menos um intermediário ali no meio. R$5,00, R$6,00, entendeu? Mais ou menos isso. Então, está complicado. Está difícil. É combustível caro. A Uber empurrando o Uber Promo, entendeu? Engajado ali de Uber X. Por isso que muitos motoristas estão fazendo corridas longas no Uber X. Quando chega lá o valor... Pera aí, o valor não bate. O que aconteceu? Ela está empurrando o Uber Promo, promoção para o passageiro. O passageiro pega. Ela vai e manda para você como Uber X. Você entendeu? Olha esse print aí. Entendeu? O que o parceiro lá de Datuim me mandou. Olha esse print. E aí? Olha o valor dessa corrida. No Uber X. Então, fica muito difícil. Muito complicado, entendeu? Desse jeito. Está muito complicado. Cada dia que passa, está ficando mais difícil. Mais difícil e mais difícil. Então, não sei onde vamos parar. Está complicado, meu amigo. Muito complicado mesmo. Então, é isso. Abrir o olho. Economizar combustível. De preferência, se você puder hoje fazer dois horários. Faz dois horários. Sai ali das quatro da manhã até umas oito, nove horas. Para e depois volta na parte da tarde. Porque não dá. E no final de semana, eu vou fazer sempre isso agora. Vou fazer dois horários, entendeu? Dois horários. Vou sair um horário e depois eu vou fazer outro. Porque não dá. Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, galerinha. Não custa, entendeu? Deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o sininho ativado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, galerinha. Fui. Fui.